Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar a você como fazer a aplicação Maria Chiquinha E essa aplicação é pra você que tá com aquelas ondulações aí, ó, onde que eu tô mostrando Que vive reclamando, fala que nunca consegue alisar esse meio, vamos lá? O ENE que eu vou utilizar é o ENE da marca Embeleze, o tradicional pelúcia, que é o ENE em gel Que vai deixar o meu cabelo preto, lisinho e bem tratado do jeito que eu amo e adoro O pelúcia contém babosa que vai dar aquela hidratação e aquele brilho, ó, super intenso pros nossos fios Agora vamos começar a aplicação, eu já separei o meu cabelo aí em duas Marias Chiquinhas E prendi com o que? Uma pregadeira ou piranha, que no Rio de Janeiro a gente chama de piranha E peguei dois elásticos, gente, tem que ser elástico, não pode ser outro tipo de prendedor Porque é isso que vai ajudar a esticar o cabelo Agora a aplicação, gente, é o seguinte, você vai aplicar primeiro numa das partes, né, que a gente divide esse cabelo em dois Então vamos aplicar primeiro de um lado e depois do outro Se você ainda não sabe aplicar em ENE sozinha, tem um vídeo aqui no canal ensinando como aplicar em ENE sozinha Passo a passo e sem fazer muita lambança, aí eu vou deixar aqui pro final E aí depois, gente, que a gente aplicou principalmente na raiz, a gente vai o que? Vai penteando O pelúcia, ele vai facilitar muito na hora de você pentear Porque como você tá passando metade-metade, ele não vai endurecer tão rápido Então depois a gente vai, ó, pentear, vai esticar bem, puxar ali, ó, na altura da orelha Tem que ser na altura da orelha pra dar certo E vamos prender com o elástico Aí você pega e prende bem, prende muito bem Dá o máximo aí de volta que tu conseguir Vai o máximo que você conseguir mesmo pra dar o resultado que a gente quer Pra ele ficar assim, bem esticadinho e tirar aquelas ondas Se ficar assim meio frouxinho, o que que você faz? Você pega o cabelo, divide, é igualzinho eu tô fazendo Divide e depois você puxa, ó, desse jeito assim Pra ficar bem apertadinho, bem esticadinho Pra poder a gente acabar com essa ondulação E aí se você quiser pode prender com uma pregadeira E começar a aplicar já do outro lado, pronto Faz a mesma coisa do outro lado Menina, tu vai ficar assim igual eu, linda, maravilhosa Olha, com duas chiquinhas na cabeça E aí tu aproveita e vai esticando bem a raiz Vai esticando bem naquela parte de trás E aí depois é só deixar aí o tempo do produto agir E comemorar que vai acabar tuas ondas Baby, o resultado Acho que o resultado já fala por si Olha só como é que tá esse cabelo bonito, gente Olha como esse cabelo tá lisinho Olha só que coisa mais linda Mais cheia de graça É ele, menina Que vem que passa no doce balanço A caminho da onde? A caminho do mar Olha só como é que ficou maravilhoso o resultado, gente Eu adoro fazer essa aplicação porque tira mesmo muito Tira muitas ondas Estica muito a raiz, o que ajuda a alisar aí Sabe você que tem aquele problema da raiz dar uma fracionada assim Daquele movimento, aquela ondulada Quando tá molhadinha de ene E aí demora a alisar A aplicação Maria Chiquinha vai te ajudar nisso também Além de alisar muito bem a raiz Ela estica muito bem essas partes do cabelo que dá uma franzidinha E aí fica o resultado incrível Dependendo do cabelo não vai ser o resultado de primeira Mas eu quero que vocês me contem aqui embaixo, viu? Um super beijo da Pitu Até a próxima Tchau 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 Tchau